Fala aí Platina, cê tá bom? Vem começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Drop, eu vou iniciar esse servidorzinho aqui, galera, fazendo uma base trap, Drop. É isso mesmo, é uma coisa que é dificilmente o Alfa fazer, né, galera? Começar o servidor aí sem aquele foco total de farmar loot, farmar loot, raidar, esse tipo de coisa, né, galera? Esse servidor eu vou focar aí em começar o servidor, galera, com a base trap, tá, Drop? Então eu vou conseguir loot em cima dos escravos, né? Bem em cima dos Platinovsk. Platina! Já farmou pro Alfa hoje, Platinovsk? Tô aqui numa conta nova, tá, galera, do iPhone. Essa conta não é minha, é emprestada, tá? Pra quem não sabe, minha conta é do iOS, né, galera, que é a minha conta principal, né? A primeira conta que eu criei no Last Island, ela foi banida por 10 anos, né, galera? Que é aquela conta do iPhone, né? E se você não sabe também, né, Platinovsk, eu tinha comprado um outro celular, né, galera? Comprei, na verdade, né, um ROG Phone 5S, Drop. E nesse tempo aí que eu comprei o celular, o Poco 3 Pro, que é o celular que eu tava usando antes, Android, né, galera, ele acabou pifando de ver, né, Drop? Eu já tava com vários problemas aí apresentando. E até que, anteontem, né, Drop? Uns 3 dias atrás aí, ele pifou de ver, galera. Simplesmente desligou a tela e não liga mais, galera. Aí eu fui levar pra arrumar, pelo menos pra tirar uns vídeos que tava dentro dele lá. Ficava mais de R$600 pra arrumar, galera. Eu simplesmente joguei no lixo, né, terminei de quebrar, passei fogo no celular. Aí, Platina, tacou fogo no celular, Platinovsk, que é melhor do que passar raiva, né, Platinovsk? Só que passa fogo que é muito melhor do que passar raiva, bem. Ah, calma, Platinavsk, não se preocupe que o celular não sentiu dor, tá bom? Antes de punhar a fogo, eu meti a marreta, bem. Resumindo toda a história aí, galera, o outro celular chega somente na terça-feira, tá, Drop? Então, terça-feira eu já faço um vídeo pra vocês aí, abri na caixa do celular, ver como é que funciona. Enfim, galera, eu vou ligar o celular junto com vocês aí e vou trazer um vídeo especial sobre isso daí pra vocês, tá bom? Então, e pra quem não sabe, galera, a conta, quando você abre uma conta no iOS, não tem como você jogar ela no celular Android, tá? E quando você abre uma conta no Android, não tem como você jogar no iOS. Infelizmente, o Leste é assim, tá, galera? Por mais que você tenha a sua conta logada no Facebook ou no Google, em qualquer lugar, galera, não importa, tá? Se o seu celular é iOS e você abriu a conta, você não vai conseguir jogar com essa conta no celular Android, tá? E assim vice-versa, tá bom, Drop? Então, por isso que eu não consigo jogar na minha outra conta principal, né? Simplesmente porque eu tô sem celular Android agora, tá bom, galera? Mas até terça-feira o outro celular já chega, Drop? Já tá no caminho aí, tá perto aqui já da cidade, pra quem não sabe, mora no interior, né, galera? Então demora um pouquinho pra chegar as coisas aqui. Então terça-feira volta tudo normal, tá bom, galera? Peço desculpa pra vocês, né, Platinovski? Não sei se vocês querem vídeo, né, bem, ontem mesmo já ficou sem vídeo, não era nem pra ter deixado ontem sem vídeo, né, galera? Na parte da tarde, mas acabou ficando, né, Platinovski? Mas não se preocupe bem, como eu já falei pra vocês, galera, é... Terça-feira já volta tudo normal aí, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência também, Platinovski. Só não fala pro Alpha ter paciência, bem que a paciência do Alpha já tá lá debaixo do pé, tá pisando em cima todo dia. Se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, Platinovski. Galera, essa base trap aqui, Drop, é uma base que eu tinha... Faz um tempo já que eu tive essa ideia, né, galera, de fazer essa base trap aqui. Ela é bem diferenciada, galera, muito diferenciada mesmo. Ela é mais ou menos do estilo ali do Rush, tá, Drop? Eu sempre pensei em fazer uma base trap do Rush aqui no Last Land, só que não tinha como, galera, não tinha como mesmo. Até que um dia eu, tanto eu pensar nessa base trap, galera, eu cheguei a sonhar. E aí eu tive esse sonho, galera, dessa base trap, tá? Então essa base trap aqui é literalmente uma realização de um sonho, bem. Tô ponhando esse sonho aí pra ser realizado, né, Drop? Pra fazer essa base trap. Mas Alpha, um sonho de realizar... Realizar um sonho de base trap, sim, Platinovski, isso é realizar um sonho? Porque eu sonhei literalmente com essa base trap, galera. E aí eu fiz um teste, entrei no servidor mod, galera. Fiz um teste e realmente deu certo, Drop? Por incrível que pareça, deu certo de fazer essa base trap. Correndo, né, bem? O Alpha já entrou aqui no servidor oficial, galera. E já vim correndo fazer ela pra pegar os petinosos. Porque ninguém sabe dessa base trap, galera. Essa base trap é nova, bem. Quentinha da hora, petinosos. Eu tenho certeza que você vai adorar isso. Com certeza você vai fazer isso também na sua base, né? Sem falar, galera, que é uma base trap muito legal, galera. Você vai pegar alguém de qualquer forma. O cara pode ter 3, 4, 5, 10, 15, 20 milhões de bilhões de trilhões de horas de jogo. Que ele ainda vai cair nessa base trap, tá bom? Sem falar que você dá pra fazer essa base trap em volta da sua base, galera. Eu vou explicar pra vocês como que faz ela, tá? Vou mostrar ela já feita, na verdade, né, galera. Depois eu explico pra vocês como que ela funciona. Vou formar um pouquinho de peça aqui, galera. Eu já consegui achar a forma dos spins. Eu vou arrumar meu hood aqui rapidinho. Acostumado com o celular grande, galera. Agora eu tô aqui no iPhone, Drop? Mas tá muito ruim, galera. Eu tô apertando uns 3, 4 botões tudo junto, né? Porque o celular é pequeno. É um iPhone 8, galera, que eu tenho. Esse celular que eu tenho muito tempo já, né, galera. Tem uns 3, 4 anos que eu tenho esse celular. É um iPhone 8, só que é daqueles pequenos, galera. Que ela tem a tela pequena, não é aquele gigantão. E aí acaba atrapalhando bastante, galera. Agora que eu acostumei, né, com o celular da tela grande. Aí pra mim acostumar de novo agora com o celular da tela pequena é muito difícil, ó. Pelo barulho de estrondo, minha base levou bomba, galera. Pelo amor... Olha lá, tô falando. Filha da mãe, platinha desgraçada. Raidou minha base, galera. Ah, mas eu vou me vingar, tropa. Filha da mãe. Nossa, mas o servidor começou agora. Ah, não, caramba. Nem olhei o tempo do servidor, galera. Tá com 253. O servidor começa com 357. Tô quase 10 horas atrasado. Mais 10 horas, na verdade, né? Olha, platinha, filha da mãe. Foi você? Platinha só vem cá, vem. Vem cá. Aqui, galera, ó. Aqui tá a base trap feita já. Pronto, ó. Você quebra qualquer teto. Se que você quebrar, cai os teto inteirinho em volta. Pronto, morreu com a bosta. Já era, acabou. Você mete espinha aqui, tropa, ó. Depois eu vou fazer ela construindo passo a passo pra caso vocês não entenderem aí como é que funciona, tropa. Vou construir o passo a passo dela pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Mas eu vou me meio por cima aqui, galera. Provavelmente vocês vão entender, tropa. Você coloca somente uma meia parede, tá? Você coloca a fundação em volta ali, baixa. Depois outra fundação volta, em volta dessa fundação baixa e fundação alta, tá bom? E aí você vai colocar dentro dessa fundação baixa, você vai encher de espinha. Aí você vai colocar somente uma meia parede, galera. Uma meia parede só. Todos os tetos vão ficar cuidadoso em cima dessa meia parede. Porém, vai chegar uma hora que vai acontecer aqui dali. Os tetos vão ficar quebrando porque não tem sustentabilidade, né? Quando acontecer isso, você vai colocar novamente outra meia parede. Porém, você só vai deixar uma no final, galera. Você só vai quebrar elas também depois, tá? Se você quebrar ela antes, obviamente você não vai conseguir de qualquer forma colocar os tetos, tá, tropa? Vou fazer esse daqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu já deixei uma meia parede, galera, lá na frente da porta, tá? Que é pra mim quebrar fácil. Depois você quebra a fundação aqui em volta, ó. Quebra aquela meia parede que você colocou e coloca a fundação de volta pra tampar pro cara não ver que tem espinha. Acho que aqui também tem uma, né? Tem que... Não, tá ali na frente. Quebrei a fundação errada. Beleza? Não se preocupe, galera. Quando você quebrar essas meias paredes, ela não vai cair, tá? Só que você tem que deixar uma. De preferência, deixa aquela uma que tá lá na frente da sua base, onde não tem espinha. Tá? Daí você coloca uma cama lá, galera. O que você vê que o cara tá em cima aqui, ó. Você corre e já vai lá e quebra a meia parede, ó. Vai cair todos os tetos. Então se tiver 10 caras em cima dessas paredes, desses tetos aqui, os 10 caras vão cair na base trap e não tem como escapar, galera. Não tem. Simplesmente não tem como escapar. Essa parte de cima aqui é um outro tipo de base trap que todo mundo já conhece, né, galera? Eu coloquei isso aqui mais. Como eu tô no servidor novo gringo aqui, então dificilmente os caras vão saber dessa base trap, né, tropa? E é aquela uma que você fica pendurado ali, um loop infinito, né, galera? De pendurado, você nunca sai do lugar, não consegue mais sair, né? Por mais que você usa planador, escada, qualquer tipo de coisa, você fica trancado de qualquer forma, né? Tem uns caras trocando tira aqui em volta, galera, de bastão e aqueles arpão, né? Aqueles crossbow, crossbow, sei lá como é que fala. Aquele negócio que atira flecha. Olha ele aí, ó. Latina! Vem, Latina. Vem cá, vem. Assim aqui na frente, ó. Será que ele já sabe dessas aqui? Bom, se ele sabe desse daqui, ele cai na outra de qualquer forma. Fazer de conta que eu não tô vendo ele, fazer de conta que eu tô construindo, ó. Olha lá, caiu, ó. Latina! Ah, já deu liberação. Não tem o que fazer, galera. O único jeito de sair dela é dando liberação. E aí, galera, quando você faz uma dessas aqui, ó, o cara fica bem aqui, igual um besta, ó. Porque se o cara tiver muitas horas de jogo, ele já vai saber que isso daqui é uma base trap. Vou pôr mais pra cima pra chamar mais atenção, né? O cara, ó, que é mais experiente, obviamente ele já vai saber que isso daqui é uma base trap. só a parte de cima. Aí ele vai fazer o quê? Vai ficar embaixo ali, igual um trouxa. Aí você vai lá correndo, deixa o cara te matar, enche a mochila de fogueirinha, galera. Pega uns 5 caos de madeira, enche a mochila de fogueirinha, machado de pedra, caveira. Por quê? Porque quando o cara te matar, ele vai ficar um tempinho ali, uns 4, 5 segundos, rodando o seu loot pra cima, até chegar no loot lá embaixo. Que tá dentro da sua caixinha de loot ali, no troco, quando você morre. E aí você corre pra cima do teto. Enquanto o cara fica fazendo aquilo ali, procurando loot, você nasce aqui rapidinho, ó. Coloca uma cama aqui, você nasce aqui e já quebra esse teto ali, ó. Quer dizer, a meia parede. E aí todos os tetos vão cair e ele vai cair em cima dos spins na base trap. E vai morrer igual bosta, né, Ben? E é sempre bom que você faça em servidores diferentes, tá, galera? E constrói de novo os tetos ali o mais rápido possível. Por quê? Porque se você não construir logo os tetos, o cara vai falar na rodada de guerra, é uma base trap, é não sei o quê. E o certo é você colocar uma máquina de venda, galera. Coloca uma máquina de venda na parte de dentro, numa janela, por exemplo, e deixa o cara ali, galera. Vende as coisas por peça. Quando você quer pegar a peça, o que você vai fazer, Platino? Você vai tirar uma fotinho de capa aqui, né, Trope? Você coloca a máquina de venda dentro da base de uma janelinha pro cara comprar, ele até pode conseguir comprar, Trope. Só que ele vai ter que ser muito rápido, né, Trope? Porque se você ver o cara ali, ó, tem outra aqui já, ó. Faz de conta que eu não tô vendo ele, ó. Você faz de conta, galera, que é... faz de conta, né? Você vende as coisas por peça, galera. Por quê? Porque a peça não tem como o cara guardar no cofre, né? Caso você estiver jogando aí um servidor oficial. Ele vai cair, galera. Ele vai cair. Liguei as formas, vai ficar doido, ó. Olha lá, falei, já caiu, ó. Então o cara vai ter que trazer as peças na mão, Trope. Vende as coisas baratas por peça, e não muito baratas, o cara não perceber, né, galera? Aí ele vai ficar em cima do teto comprando as coisas na máquina de venda. Só que se você ver ele, não espere a peça não, Trope. Vai lá correndo e já mata ele bem. Vai, quebra o teto aqui, ó. Deixa ele cair pra baixo, igual ali, ó. Faz de conta que lá naquela trap de cima, faz de conta que lá tem uma janela e uma máquina de venda. Olha, eu vou reviver ainda por cima. Meu, pai, abugou. Só tô errando bastante rude, galera. Meu, pra até acostumar com o celularzinho pequeno, sem falar que ele fica fechando 24 horas, galera. Aqui mesmo que eu cortei os vídeos, Trope, mas já saiu do jogo aqui sozinho umas 20 vezes. Aí, ó. Boa, trouxe uma pistolinha. Agora eu vou usar essa pistola pra chamar atenção. Quando vier alguém trocando... Olha, máscara nível 2. Quando vier alguém atirando de SMG aqui, eu vou ficar atirando de pistola só pra chamar atenção. Acostrei de novo o teto ali fora. Bom, galera, acho que eu vou fazer a continuação pra vocês amanhã, tá bom? Então eu vou trazer um vídeo de duas partes. Não sei se eu vou trazer o vídeo pra vocês amanhã na parte da manhã, mas se eu não trazer na parte da tarde, eu tenho certeza que eu trago, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e tchau. Obrigado. Foi!